Ronaldo Caiado chegou acompanhado de alguns dos futuros secretários e discursou antes de anunciar os nomes. Parece que o tempo que nós aguardamos para anunciar alguns nomes do nosso secretariado poderia estar coberto de algum mistério. Não, pelo contrário. Esse sigilo para anunciar os nomes que assumiriam as pastas do governo existe desde a eleição. Ronaldo Caiado não quis revelar os novos secretariados nem mesmo para aliados políticos. Para 2019 serão 17 secretarias, sendo que as extraordinárias serão extintas. Cinco secretarias foram criadas para o governo de Caiado. A de Agricultura, Cultura, Esportes, Secretaria do Entorno do Distrito Federal e também a de Indústria e Comércio. Ao invés de você empacotar todas as secretarias, nós estamos dando uma dimensão de importância a cada uma delas para que possamos ter resultados também e cobrança ao final de cada 60 dias de governo. Os nomes anunciados pelo governador foram Rodney Miranda como secretário de Segurança Pública, Adriano Rocha Lima para secretário de Desenvolvimento Econômico, Ismael Alexandrino Júnior foi nomeado a secretário de Saúde, o senador Wilder Moraes será secretário de Indústria e Comércio, e Marcos Cabral o secretário de Cidadania. Outros nomes foram anunciados, mas estes não estavam presentes. Cristiana Smith como secretária da Fazenda, Ricardo Suavinski como presidente da Saneago, ele que, segundo o futuro governador, tem experiência na área e vem do Paraná, e Marcos Roberto assumirá a presidência do DETRAN. Rodney Miranda, que vai assumir a Secretaria de Segurança Pública, é ex-delegado da Polícia Federal e já foi prefeito de Vila Velha Espírito Santo. Ele falou sobre as prioridades para os primeiros meses que assumir a pasta. Conhecer as necessidades e a partir daí, na prática, melhorar a eficiência das nossas forças policiais. No caso da Polícia Militar, uma coisa que eu tenho ouvido muito por parte das pessoas, melhorar a visibilidade da nossa Polícia Militar, que tem trabalhado com eficiência, mas que nós precisamos de melhorar também a percepção da presença da polícia nas ruas. Nós vamos trabalhar isso. E melhorar também, na medida do possível, a qualidade das nossas investigações para aumentar nosso índice de resolutividade. Isso são coisas que nós vamos enfrentar nos primeiros dias. E o secretário de Saúde Médico de Brasília não descartou a possibilidade de o Estado continuar contando com a gestão das OS para os hospitais estaduais. Nós entendemos a OS como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta autônoma, que dá celeridade. Então, o problema em si, não julgo que seja a OS, talvez seja como o Estado se relaciona com ela. Então, buscaremos certamente eficiência e, sobretudo, transparência. O povo goiano nos elegeu com o objetivo de mudar a prática política e, ao mesmo tempo, priorizar aquilo que é o fundamental, que é o cidadão. E, ao mesmo tempo, cobrar com que haja competência, transparência e eficiência nos resultados.